Albion Online é um MMORPG Sem Box em que você escreve sua própria história em vez de seguir um caminho pré-determinado. Explore um vasto mundo aberto que consiste de 5 ecossistemas únicos. Tudo o que você faz gera um impacto no mundo. Já tem Albion, a economia é conduzida pelo jogador. Cada peça de equipamento é construída por jogadores a partir de recursos obtidos por eles. O equipamento que você usa define quem você é. Ir de cavaleiro para feiticeiro é tão fácil quanto trocar a armadura e a arma, ou uma combinação das duas. Aventure-se no mundo aberto e enfrente os habitantes e criaturas de Albion. Saia em expedições ou entre em umas borras para enfrentar inimigos ainda mais desafiadores. Enfrente outros jogadores em confronto do mundo aberto. Vite pelo controle de territórios ou cidades e tengas em batalhas táticas em um grupo. Relaxe descansando em sua unilha pessoal, onde você pode construir uma casa. Cultivar alimentos e criar animais. Junte-se a uma guilda. Tudo fica mais divertido quando se trabalha em equipe. Entre hoje mesmo no mundo de Albion e escreva sua própria história.